E aí galerinha, aqui quem fala é o K1 Gamers, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft aqui no Skaroid, né pessoal? Tô aqui no Skaroid e nós pessoal, nós vai jogar outra partidinha muito sensacional. Então, já para avisar aí para vocês, que vocês deixam aquele tapão no gostei, que vocês me ajudam demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês me ajudam demais. Então galera, quando eu entrar no aí, eu volto. Já voltamos. Vamos aqui, não bora pessoal, gente, para ver que não foi de ti. Vou pegar aqui. Vou abrir um buraco aqui. Aqui? Não, não é para cá, então é para lá. É para cá, vamos embora. Para cá que nós temos que ir, nós temos que levar para a ilha dos outros, pessoal, para nós... Essa ilha aqui não tem dono. Então, se não tem dono, eu posso invadir? Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, quebra. Um bloco aqui, ó. Passamos. Vimos aqui, roubamos aqui o trem dele. Passamos aqui, roubamos de volta. Lá em cima eu não vou, não, porque lá em cima é perigoso. Vamos voltar aqui, né? Me quebra na ponte aqui. Tá bom, deixa quieto. Agora vamos vir aqui e vamos abrir essa aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Certo. Vamos pôr capacete, coisa, bota. Peitoral. Não tem peitoral, né? Sei louco, não achei peitoral. Tô ferrado. Ufa! Achei um peitoral aqui, gente. Foi pura sorte também. Peitoral. Tá bom. Aqui eu não preciso, vou colocar tudo aqui dentro, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, sai. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sai, sai fora. Pronto, deixa eu arrumar esse meu inventário. Certo, certo. Pronto. Matei. Vai brincar comigo. Pronto. Não gosto quando brinca comigo. Tá bom, não tem nada de interessante. Pra achar coisa de Dima. Não. Não, não tem nada de interessante aqui na ilha dele, não. Também. Olha que tá o cara também. Se quer ser minha amiga. Ô, louco. Não. Uhul, derrubei. Ganhei essa partida, pessoal. Olha lá, ó. K1 Gamers as one as K1 Gamer. Pessoal, então vamos lá. Eu vou pra outra partida e... Já voltamos. Nós já voltamos. Pessoal, voltamos aqui. Estamos aqui, mas não é um cachorro latindo ali. Não sei porquê, né? Cachorro meio doidinho. Ah, não, não, não. Sai, 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 mano. Ô, viado. Mano do céu. Brincadeira, hein? Ai, que suado. Pessoal, vou pra outra partida e nós já volto. Estamos de volta aqui, né, pessoal? Com mais uma partida desse... Carroce. Peguei aqui os coisos aqui. Tá bom. Deixa eu arrumar ele pra cima. Você pra que carvão? Onde não vai usar isso? Deixa eu me equipar aqui. Calça, coisa, pitoral. E bota. Certo, hein? Deixa eu arrumar aqui. Arco. Comida. 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 Vamos lá. Vamos lá. É, pessoal, acho que não se perdeu, hein? Eu acho que não se perdeu. E essa aqui foi mais uma partida de Scarlet. Três partidas, aliás, né? Então, se você gosta de Scarlet, deixa sério aqui. Deixa o seu like no vídeo, beleza, galerinha? Falou. Tchau, pessoal.